Olá, estamos aqui no lançamento do livro A Incrível Viagem do Tio Max à Antártica. Esse livro, que tem quatro autores, também tem todo um processo digital dele. Ele é um dos componentes disso. É uma pesquisa para as crianças, na verdade, em formato de storytelling, de uma expedição que aconteceu à Antártica. E nós vamos falar agora com o Bruno Ferreira. O Bruno que está trabalhando com toda essa parte digital do livro. Bruno, conta para a gente como que foi criar um livro digital, de uma expedição tão incrível dessa, levar isso para o mundo digital. Como que é e como que a gente acessa esse livro? Bom, o processo de desenvolvimento foi um processo padrão de criação de e-book. Embora o livro seja uma experiência incrível que eu tive como leitor, o processo foi fazer uma conversão de um arquivo digital, PDF, para um formato e-pub, que fosse compatível com os leitores digitais de livros. E esse livro é parte da exposição virtual do Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da UNB, que fica disponível no endereço www.museovirtual.unb.br. Dentro desse endereço, que é o Museu Virtual, que é um conceito de divulgação de ciência, existe não só essa exposição, mas existem exposições de outros projetos da UNB, como o projeto das aves da UNB, o projeto do UNB Cerrado, existe o projeto da divulgação da história do cristianismo e o projeto da... Esqueci, aí você corta. Bom, e é isso, é uma experiência incrível participar desses projetos científicos, porque isso agrega muito a nossa... Bom, agora eu estou nervoso. É, a nossa vida acadêmica. Bom, e é isso. E como que faz para acessar o livro? Porque o livro, inclusive, ele é de acesso aberto para todos, gratuito, não é isso? Sim, o livro está disponível dentro da exposição da Antártica no Museu Virtual, na área de livros, de livros digital. E essa área é uma área dedicada a livros digitais relacionados a essa exposição. Então, está disponível essa exposição, essa expedição agora da viagem do Tio Max da Antártica, mas todos os anos tem expedições e creio eu que esse projeto será um projeto duradouro, com vários lançamentos de produções acadêmicas. Obrigada, Bruno. Valeu, obrigado. Tio Max da Antártica. 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 Legenda Adriana Zanotto